E aí galera do meu canal Amante da Sabedoria, você sabe o que é isso aqui ó, o olho de boi? Meu tio quando a gente era pequeno e trazia muito isso aqui cara, a gente tinha mania de esfregar ele no chão e encostar nas pessoas pra queimar, dar uma queimadinha, mas não faz isso não que isso aqui machuca tá? Isso aqui dá bolha, se você fazer isso dá bolha, então não faz isso não. Mas isso aqui é pra outra finalidade cara, depois que a gente cresce a gente vai vendo pra que que serve. O olho de boi, vou te explicar pra que que serve. Algumas pessoas dizem que se você passar o olho de boi na coluna da pessoa que tá sentindo dor de coluna, ele melhora. Mas outras pessoas também dizem que um rapaz que tava com dor na coluna, colocou ele só no bolso, colocou ele no bolso e a dor de coluna dele melhorou. Mas a finalidade dele também serve pra olho grande, inveja, macumba, magia, entendeu? Serve pra isso tudo. Então você pode comprar um olho, isso aqui é baratinho pra caramba, você compra um olho de boi, pode andar com ele no seu bolso, entendeu? E pra dentro de casa também, pra olho grande, pessoas que entram na sua casa às vezes carregado, às vezes a pessoa entra na sua casa com mau pensamento, entendeu? Você não sabe quem é quem, às vezes a pessoa entra na sua casa, ri, brinca contigo, mas você não sabe o pensamento, as palavras que ela fica falando baixinha dentro da sua casa, entendeu? Tem pessoa que é assim, ela fica fazendo reza dentro da sua casa. Então o que você pode fazer? Um copo de água, certo? Água filtrada, você coloca o olho de boi e três colheres de sol grosso ou três colheres de sol, se você tiver aí. Se você não tiver o sol grosso, pode ser o sol normal. Daqui sete dias, o que você faz? Ou você joga a água fora, não precisa jogar a semente fora, porque isso aqui não é semente, não joga o olho de boi fora, você lava ele pra tirar aquele sol, daquela energia que já tava lá, e você acrescenta de novo, você coloca de novo a água e três colheres de sol, certo? E pode colocar o olho de boi de novo, não joga fora, certo? E coloca atrás da sua porta, aonde você entra mais pessoas, se é na porta da sala, se é na porta da cozinha, entendeu? Ou na porta do seu quarto, aonde que as pessoas têm mais entrada, entendeu? Aonde que você gosta, tem pessoas que não gostam que a pessoa entra na cozinha, tem pessoas que gostam que entram na sala, entendeu? Então você coloca atrás da porta da sua casa, aonde que as pessoas têm mais acesso à entrada e saída. Colocou o olho de boi dentro do copo de água, água filtrada, três colheres de açúcar de sol grosso, ou só o fino mesmo, de casa, de dia, daqui sete dias você troca essa água, certo? Agora, se ele tiver a sua casa, estiver muito carregada, e ele estourar, cara, ele estourar isso aqui, ó, esse... Se ele estourar, aí você joga o olho de boi fora, aí você compra outro olho de boi, certo? E isso aí, galera. Isso aqui é muito poderoso, isso aqui é antigo pra caramba, só quem entende de mistério, entende de magia, sabe o que eu tô falando. Isso aqui é muito antigo, entendeu? Algumas pessoas dizem também que cura pessoa com ataque epilético, mas eu não sei a forma, isso aí são estudos, eu não sei a forma de fazer, entendeu? Eu não vou indicar uma coisa que eu... Assim, que a gente não tem conhecimento na medicina, mas conhecimento espiritual a gente conhece, então... Isso aqui é muito antigo. Anda com ele no bolso, compra um, anda com ele no bolso, vai andando com ele, esfrega ele, energiza ele, entendeu? Energiza ele. Fala, faz seus pedidos, cara, faz seus pedidos, olha através do olho de boi, entendeu? Fala todo mal, todo olho grande, inveja, macumba, feitiçaria, bruxaria, magia, palavra contrária que vem a sair. Vem esfregando ele, faz energia, faz sua energia nele, faz a energia do seu corpo passar pra ele, certo? E atrás da porta do sua casa, você coloca ele no copo d'água filtrado, com três colheres de sal, sal grosso ou sal de cozinha. Nesse sete dias você troca a sua água só, lava ele pra tirar aquele sal já antigo e põe de novo. Não precisa de comprar outro, a não ser que ele estourar. E ele serve pra essas coisas. Ele é um amuleto antigo, cara. Isso aqui é muito antigo, um amuleto muito antigo. Isso aqui é uma semente, quem não sabe, né? Isso aqui é uma semente. Então isso aqui é bem baratinho. Aqui em Gizfora é um real. Eu não sei na sua cidade, mas ele é muito baratinho. Você coloca no seu bolso pra tirar essas energias do seu corpo. Olho grande, inveja, palavras contrárias. Pessoa que às vezes fica te invejando, te amaldiçoando, ela vai pegando os objetos. Por isso que chama amuleto. O amuleto é pra isso, pra te proteger, pra te guardar onde você entrar, onde você sair, certo? É isso aí. Se gostou, compartilha e dê seu like aí. Tamo junto. Valeu!